Pra se preparar uma boa comida, eu falo porque eu entendo muito disso aí, fiz gastronomia Não basta ter os melhores ingredientes, é necessário também ter as melhores ferramentas Muita gente subestima a importância da mesa no preparo de uma comida, do alimento Mas a mesa é fundamental pro preparo Essa pedra aqui não é uma pedra, é um material de alta tecnologia, ultra resistente, né? Ela não fica nada, não mancha, põe até fogo em cima Ah, Maria Braga Eu não fiz o teste aí E não precisa, se o fabricante já fez, tá maneiro Vai, vou tentar E aí agora eu vou tirar isso daqui Eu queria um negocinho desse aqui molhado A Maria conseguiu estragar a bancada que não estraga Não, gente, não vou estragar coisa nenhuma Ela não fica nada, não mancha É, essa mesa aí ela comprou na Renner Tá metendo essa, comprou na liquidação da Leroy Merlin E tá metendo toda essa bronquinha aí, não é mesmo importada, não Material de alta tecnologia Não, é mais importada que não sei o que Tecnologia japonesa Isso é um pau a pique Um peito de cimento, essa porcaria dessa mesa ridícula Eu não falei nada, isso daí Sabe onde vende muito isso daí? Na choc...